Música Música É uma floresta Mas, caminhão seguro Parece que no lugar onde temos bombas peliente é uma história de missão, que as cair de missão, confio, tudo certo que eu... Como que se anace de trossiço? Ah? Não, não é? É um que se anarca? Não é? É um que se anarca, não é? É um que se anarca aqui. A gente se desculou e começou a caminhar, que tinha muito braço. Estava, estava tudo insado em instantes. Apareceu em qualquer momento. Encontramos por Pumont. Lá tem uma... uma toxi de energia. A toxi de energia. Ele tem uma tela, de caos. Energia. Já pensou, eu gosto ainda dos Carrie韓ia. Eu... Help!